Aleluia! A luta já me sufocava, e não parava de chorar, mas essa história vai terminar em nome de Jesus, pois vem as lutas desta vida, pra nos tentar desanimar, mas o que é que você vai ver? Vai dar um sorriso bem bonito! Não tem jeito mais, então é hora de louvar, ouve a Deus que a escuridão já vai passar, e um dia lindo vai raiar, e a tua luta já passou, ouve a Deus que a vitória já chegou, ouve a Deus que as muralhas vão cair, ouve a Deus! Seus inimigos vão fugir, ouve a Deus, essa montanha terminou, ouve a Deus, pois somos mais que vencedores! Levanta a tua mão, meu querido, se tu és mais do que vencedor, aleluia! Então não vai ser a peste, não vai ser a fome, que vai te separar desse amor maravilhoso! Aleluia! Agora Deus! Aleluia! Pois vem as lutas desta vida, pra nos tentar desanimar, quando parece não, não tem jeito mais! Aleluia! Aleluia! Você vai fazer o que? Levanta a mão e fala, ouve a Deus, aleluia! 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 A escureira não vai passar, e um dia lindo vai raiar, ouve a Deus! A tua luta já passou, ouve a Deus! Tua vitória então chegou, ouve a Deus! A muralha já caiu, e o teu inimigo fugiu A batalha terminou, e o seu esmage vencedor Ouvir a Deus, a escuridão já vai passar Ouvir a Deus, a tua luta vai passar Ouvir a Deus, a tua vitória vai chegar Ouvir a Deus, porque é Jesus quem vai dar Ouvir com amor, ouvir ao Senhor, com muito louvor A glória ao Senhor, ouvir a Deus, pois somos mais que o quê? Que vencedores, aleluia Mas que vencedor, mas que vencedor O mal vai se abrir, você vai passar E cantar, por quê? Pois somos mais que vencedores Aplauda ao Senhor Aleluia Se é para ele, é para o melhor, porque é assim que é o melhor Se é para ele, é para o desabauda, porque ele é fulano